Salve família! Seguinte, hein? Seguinte, hein? Casemiro fechou com o Manchester, né? Mano, que doideira. Ninguém esperava baita contratação pro Manchester e vou falar. Real Madrid vendeu bem, porque vendeu por mais de 70 milhões de euros. Não que o Casemiro não vá fazer falta no Real Madrid, acho que é um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor, mas pra 30 anos. Pro volante, 70 milhões de euros, bom demais. E o cara é ídolo lá, não tem jeito, né, rapaziada? Vamos focar aqui, fiquei inspirado, acabei de ver a notícia aqui, uma parada que veio o Messi 96, né? Parece que eu tenho alguma coisa contra esse Messi, mas não é não. É que sempre fico naquela, vai vir um Messi melhor. Então deixa o Messi ali, descansando, não peguei ele. E agora vou pegar o Sterlingzinho. Será que esse draft vai vir alguma coisa muito boa? Donniei atualizou aqui o FIFA, né? Sexta-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo, sempre tem uma atualização ou outra. E eu sempre fico naquela dúvida, será que Donniei passou pelo draft e mexeu no nosso incrível draft? Ou não? Olha o BD Pelé, não, essa versão do BD Pelé, eu me recuso, né? É uma vergonha da profissão, tendo 98 dele. Vou pegar o Bernardo Silva, rapaziada. Deixa o like, passa no canal secundário que vai ter um vídeo de um jogo novo de futebol que tá incrível. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Luscas Games, vai lá. E também vai no Futmeme que tem vídeo aí praticamente todos os dias. Inclusive, tem uma surpresinha pra vocês que eu vou mostrar lá. Tá, vou mostrar aqui rapidinho, ó. Ó, se liga aqui, ó. Ó, chuteira que eu comprei, hein? Uma nova Nike Elite Superfly 9. Top. Demais. Então, eu fiz o unboxing pro Futmeme. Vai sair o vídeo lá segunda-feira, se eu não me engano. Fica ligado, manos. Chuteira linda, véi. Só falta jogar bem. Mas a chuteira a gente tem já. Agora, vamos lá. Minkis, Colibali e Jimenez. Colibali pelo menos encaixa com o Skriniar, né? Então, vou pegar o homem. Não tô ligando muito pro Petrosamento ainda. Depois eu corro atrás. Vamos fechar com o Robertson aqui. Ó, a zaga tá boa. Vamos ver. Opa! A zaga tá boa, manos. Tem um Walgern. Então, aqui, ó. 89, 91, 92, 91. Petrosamento tá meio que sofrendo ainda. E agora a gente tem o Donnarumma, que não encaixa com ninguém. O Mendy não encaixa. Encaixa ali com o Colibali, pelo menos. O Black não encaixa com ninguém. Vou pegar o Mendy. Né? Vamos de Mendy. E fechamos a 89. Fraco, né? Comparando a outros times que a gente já montou. Fraco aqui também na reserva. Aí eu não gosto. Vamos lá. Coleiro reserva já de cara. Rapaz do céu, hein? Já temos Premier League ali. Não vou pegar. Vou pegar o Campeonato Francês, então. Mas fraco. Queremos coisas melhores. E o Arnold Tots é um deles. Isso que a gente já tem o Walker aqui, que é bom pra caramba, né, manos? Mas eu preferi botar ali o Arnoldzinho. Poxa, é fraco. Qual é, Donnie? Melhor esse banco aqui, pelo amor de Deus, mano. Ah, mandando esses Tots aqui que não encaixam com ninguém é complicado, velho. Este é o grande problema, né? Deixa eu ver. Meio campo. Deixa eu pegar esse Sabitzer mesmo. Vai dar entrosamento. É melhor que 78. Grealish, Sornoso... Quando aparece o Sornoso, geralmente, eu monto outro time. Não tem jeito, mano. O Sornoso, ele é bom. Mas ele vem com os times nada a ver. Olha, o Xalhanoglu ia ajudar pra caramba aqui. Interessante. Tem o El Xarai que também pode ajudar. Porque a gente tem um monte de jogador do Campeonato Italiano. Se eu fazer essa troca aqui, dá ruim por enquanto. Mas aqui dá bom. Ó, dá pra deixar assim. É o Xarai 95. É o que há. Corto A, Sancho, Rudiger. Hum, por que não? Deixa eu ver. Deixa o homem aqui. Mais 9. Mais 9. Foi bom. Foi bom. Opa, Marcelinho, cara. Seria incrível. Mas ele não vai linkar com ninguém, eu acho, né? O Bonucci... Não vou pegar o Bonucci, não. Vamos de Marcelo. Ah, tá verdade. É verdade. A gente tem o Asufati lá na ponta. Eu tinha esquecido dele, mano. O problema desse Asufatiota é que, mano, é só 76, entendeu? Aqui até me ajuda. Ou não. Não. É, o time ficou fraco. O time ficou fraco. Nossa, mas muito fraco. É, não tem jeito não, rapaziada. Vamos ter que ir para o time 2. Para quem gosta de ver os times montando, vai se dar bem. Porque esse time aqui não rolou não, hein? Ainda de 4-3-3. Tá? Confiando nessa tática. Ai, não vou pegar você, Messi 96. Para de vir. Para de vir. Eu não vou escolher você. Para de vir. Opa, esse Davis... Hum, Donnie me fez uma decisão agora. Vai me fazer tomar uma decisão, na verdade, complicada, hein? Ah, mano. Esse Davis aqui é bom demais. Ele é tudo acima do 90, cara. Se liga. Ritmo. É tudo, tudo. Benzema. Eu gosto, mano. Benzema já fez história aqui. Esse 98, mas, mano... Ah, não. Messi 94 nem ferrando. Não, 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 não. Não, não, não. Traz o 98, 99 dele. Vamos de Sterling aqui. Ó, quem sabe a gente tenta montar... Ai, rapaz. Se eu tivesse pego o Benzema. Agora começa a bater na cabeça, né? Já ia dar um like maravilhoso ali em entrosamento. Opa. Opa. Tá vindo os caras... Olha. Pera aí. Esse time tá prometendo mais que o outro. Hum, interessante. O problema é que esse volante não vai linkar com os caras aqui. Esse aqui linka pelo menos com o De Bruyne. E agora? Deixa eu pegar aqui o Henderson. Mano, a gente tem que encaixar o ataque lá. Só isso. Ainda bem que eu peguei o Henderson. Peguei mais um do Campeonato Inglês agora. Opa, opa. O Gomes. Vai ser o Gomes. Não tem jeito, o Gomes. E agora, mano, o Córdoba 97. Tentei, rapaziada. Tentei chamar ele pelo nome com carinho, mas não teve jeito, hein? Tem um cara que dá link ali, velho. Tem dois. Tem esse alemão aqui. Ele joga onde? Joga na Turquia e tem o Ricardo Pereira. Cara, vamos de Ricardo... Vamos do alemão, tá? A gente não vai tentar utilizar ele, não. Mas vamos do alemão. Robertson, Bellerin. Poxa, vamos de Bellerin. Deixa eu ver. O Robertson vai para 76. O Bellerin para 73. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E agora, hein? Vamos pegar o melhor. Vai. Vem o Bellerin. Uh, boa demais. Van der Sar. 93. Temos um futuro com esse time. Cara, até o entrosamento está bom. Só quem está sangrando esse entrosamento é o próprio Davis. Está com 4. Se eu tivesse o Benzema aqui, já teria dado bom. Mas, bom, tudo bem. Esse Davis é apelão. Vamos continuar aqui. Oxi. Calma lá que esse aqui é bom, hein? Campeonato alemão. Esse é o grande problema. Tá? E temos o Mauricê, que é francês. E aí é também do Campeonato Francês, né, mano? Vou pegar o Mauricê, que a zaga a gente está bem também. Está tudo certo. Ó, Campeonato Italiano aqui. Pode ajudar na lateral, hein? 89. Deixa eu ver. Ajudou um pouquinho mais. Ajudou um pouquinho mais. Não veio o Córdoba, mas veio o cara ali. Aqui esquece. Solseck, lixo. Aqui, mais um do Campeonato Alemão. Está vindo os caras do Campeonato Alemão aí, mano. Cara, eu preciso muito de uns ponta lá melhor, velho. Aqui, opa. Tem o Mendy. Tudo bem que a gente já tem o goleiro Aikon, né? Então eu vou pegar o maior overall. Velho, vou fazer o seguinte. Vamos lá. Tem que vir uns ponta bons, uns atacantes bons. Não era o que eu queria. A Cunha não vai rolar. Está lá. A gente já tem o Sterling. Eis a questão. Vou pegar o Talisca. Eita, começou agora os caras só ruim, mano. Opa, 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 opa. De balinha. Interessante a quarta do Coagliarela. Velho, vou de de bala. Eita, aqui também foi para esquecer, velho. Faltam duas cartinhas. Um milagre tem que acontecer. Não foi aqui o milagre que aconteceu, não. Poxa vida, velho. Poxa vida. Um time tão bom, cara. Tão bom, mano. Deixa eu pegar o treinador, vai. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vai para 88. Deixa eu pegar o cara do Campeonato Espanhol. Está aí, né? Fiz um time em volta, praticamente. Dá tentar fazer em volta do Davis, mas não rolou. Vai parecer loucura o que eu vou fazer agora, mas vamos para outro time. Agora uma tática diferente. 4-2-2-2-2. Já temos o CR7. Não veio o Messi 96, então está tudo bem. Peguei o cara do Campeonato Alemão. Cadê o Davis? Cadê o Davis? Tudo bem que veio de balinha, né, manos? De bala totes. Quem sabe eu foque no Campeonato Alemão agora. Vamos ver. Já tem o Imobili aqui. Vamos puxar o Campeonato Italiano só para ver o que vai acontecer, manos. Eita. Com o Zidane 97 e o Pelé 99 agora. Escreve o que eu estou falando. Tentamos, né, família? Tentamos. Já pensou se vem? Tem o Felipe Coutinho, mas esse Rashford aqui pede passagem. 97, né? Poxa, mano. É muito apelão. Opa. Campeonato Italiano. Vai aí para o pai. Vamos lá. Cadê o Tonale? Cadê o Tonale, manos? Traz o Tonale para a gente. Aqui, ferrou, né? Aqui ferrou. Dá para usar esse cara para linkar ali um pouquinho com o Rashford. O Endombele não rola. Tem os brasileiros aqui. Vou pegar o Tillemans mesmo. A gente vai inverter aqui. Vamos ganhar entrosamento. Vamos embora. Está formando uma base legal. Que pembê. Cristian sem colheba ali. Não é a melhor opção? Não, mas é bom. Outro zagueiro. Bonucci. Interessante. Vamos de Varane, que daí linka também ali com o Tillemans. Se bem que eles ficam mesmo em entrosamento, né? Essa é a parada. E o Hummels me dá mais entrosamento. Só que a parada é o seguinte. A gente vai tirar aquele alemão dali. Então eu não vou pegar o Hummels. Vou pegar o Varane. Vamos de Varane. Ah, agora aquele Icon ia fazer diferença. Mas vamos de Courtois, né? Não vai linkar com ninguém. Mas deixa o Courtois trabalhar. Opa, é isso que eu estou falando. Eita, conseguimos o Tillemans aqui, mano. Esse lado do time, tá? Espera aí. Ah, não, não, não. Deixa o cara lá. Deixa o cara lá. 94 de classificação, mano. 94 de classificação. Algo muito forte está sendo feito. Quem está sangrando aqui no momento é o lateral, o zagueiro e o goleiro. A gente tem que melhorar os entrosamentos ali. Começando já com... Nossa Senhora, mano. Que isso? A gente vai continuar sofrendo no entrosamento, mas não tem jeito, né? Ou eu faço aqui, ó. Tá vendo? Dá uma melhorada. Ó, o Varane, por enquanto, está de lateral direito. Vai, me manda o goleiro da Premiera. Goleiro da Premiera. Boa demais, mano. Opa, e tem o do Naruma também, né? O do Naruma não ajuda. Loris. Deixa eu ver. Mais três pontinhos. Interessante. Agora o Rubem Dias que vem para a lateral. Que isso, mano? Que isso? Tá saindo algo bom nesse terceiro time. Agora aqui a gente chora, né? Vamos pegar aqui o Zinchenko mesmo. Caiu para 93. Aqui, na Igolan. Tá jogando na Bélgica, mano. Opa! Debruini. O resto, talvez a gente não use. Então vamos pegar o Debruninho. Dá até para fazer essa loucura aqui. Aí, ó. O Rashford ia para o banco. A gente ganharia mais um pouquinho de entrosamento. Cara, se aparecesse um auk, ele ia ser perfeito. Ai! Ó, é o Messi. Esse Messi vem para o time. Deixa ele aqui descansando. Deixa o homem trabalhar. Cara, que time, mano. Gonzalo Guedes. Muito ponta, né, mano? Mas tudo bem. Vamos poder pegar a ponta mesmo. Deixa eu pegar o cara do campeonato italiano aqui. Cara, precisava de um volante. O Kanté poderia aparecer aqui, velho. Ia ser muito bem-vindo. Verratti, ajuda? Acho que não. Então, esse mutantezinho aqui também não ajuda, não. Esse campeonato espanhol, muito menos. Vou pegar o maior overall mesmo. Opa, opa. O Kanté apareceu. Mano, que sorte. Ele veio Morientes, mas vamos de Kanté. Mano, tudo bem. Não vou ganhar mais um entrosamento. Só que ele é melhor que o Tillemans, entendeu? Essa era a parada. A gente tem uma dupla de volante forte. Ah, não. Aqui eu não gostei, não. Aqui eu não gostei, não. Duas cartinhas. Será que vem coisa boa ainda? Não. De Lourenço. Para fechar agora o draft. Tem um Bernandeski, mano. Que está jogando Toronto. Ah, vai pro time. Caraca, mano. Os 94 barra 95, tá? Olhando o entrosamento da galera, ninguém está sofrendo. Então, está tudo bem. Ó, esse treinador deu dois pontinhos. Vai ser ele. Vai ser aqui o cara do campeonato italiano. Tá aí. Messi, Zidane e Rubem Dias. A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer o seguinte. No início da partida, o Dybala vai passar para esse lado aqui. E o Messi vai entrar no ataque. Junto com o Dybala. Então, a gente vai ter uma dupla argentina aqui embaçada. Dupla argentina aqui. Destruidora. 97, 96. E o Rashford vai entrar em algum momento na partida. Mas não no início. Aí eu estou pensando em botar no lugar do De Bruyne se eu precisar de velocidade. O Rubem Dias vai ter que ser lateral direito. Não tem jeito, tá? É, vai ter que ser, mano. E vamos para o jogo. Aí é o adversário, mano. Está com o time meio bagunçado. Aquele Silas ali é pelão, hein? Bora já fazer aqui a troca, ó. Vamos lá. Vai lá, Messi. Encaixa lá legal, Messi. Faz a boa para a gente. Começou a bola com a gente. Eita, passei errado aqui, mano. Estou dormindo, estou dormindo. Vamos lá, passando. Boa bola. O Rubem Dias. Até que cruzou bem, pô. Até que cruzou bem, né, mano? Zagueirão ali na lateral fazendo a boa para a gente. Puxa, o Varane agora viajou. Ai! Não. Ai, o jogo está estudado, rapaziada. O jogo está estudado demais. Os dois estivam marcando bem. Bora. É o Móvel, né? O Messi não entrou ainda. Tentar o cruzamento lá do outro lado. Será que chega? Nossa! Só não chegou como marcou um golaço. 1x0. Vamos lá, rapaziada. Porque botou o Mbappé. Eu já estava... O Mbappé estava sumido. Mas eu cantei, já botou o Mbappé no chinelo. Fica na tua aí, Mbappé. Aí, ó. Ai, quase, quase que a gente consegue finalizar com o Messi. O Rubem Dias, o negócio dele não é muita velocidade não. Mas ele é bom. Aí, ó. Está vendo? Nossa, o Zidane agora brincou. Boa jogada do Zidane. Tentou. Hum, quase, quase. Ah, eu tinha roubado. Poxa. Muito bem, Zaga. Muito bem. Todo mundo parou e levantou a mãozinha. Não sei se vocês notaram, né? Todo mundo parou e levantou. Parabéns. Parabéns. Tomamos empate. Um gol bobo ali. O Colibali estava acompanhando. Parou, levantou a mão. Gol do Mbappé. Logo de quem, né? O cara mais odiado do momento. Esperando alguém da opção. Ninguém da opção. Olha o de bala. Tem tanto espaço aqui. Ah, de balinha. Ficou jogado. O problema é que é o zagueiro. O De Bruyne tentou. Tava marcado. Olha o De Bruyne tentando espaço. Ai, não, né? De novo, bola lá por cima do Pembapé. Ainda bem que ele errou o passo. Boa bola. Bate cruzado pra fora. Agora que eu notei que tá o negócio da falta ainda na tela, mano. Olha ali. Olha o bug. Olha o FIFA. Sendo FIFA. Meu pai. O que você fez, filho? O Laranjo tirou. Voltou pro cara. Nossa, mano. Vamos em busca de mais velocidade. Vai. Vamos trazer o Rashford pro jogo. Boa bola do Messi. Jogadaço. Faz o gol. Ai, catou. Esquentei. É o Rashford que vai cabecear essa bola? Oxi. Que surpresa agradável o Rashford. De cabeça, mano. 2x1. Que nem assim, cara. Ele é o melhor cobrador. Geralmente o melhor cabeceador fica ali naquela posição que ele ficou. Mas certou a cabeça. 2x1, família. Bora, Theo. Esse é apelão, mano. Ó. Já deixou primeiro. Olha o De Bala tentando brincar, mano. Se eu faço ia ser um golaço. Olha o De Bala. Vai dançando. Opa. Falta no Messi. Não, vou botar... Tem os idanima, cara. Eu vou de Messi na cobrança. Bora lá, Messi. Será que faz? O cara botou... Eu demorei, né? Ush. Quase. De novo o Rashford, hein? O zagueiro vai bater. Olha o que ele faz, né? É melhor passar a bola ali, mano. Boa bola. De novo o Messi. Cruzou lá no Zidane. Aí é brabo na cabeça. O goleiro pegou de novo. Vamos botar o Zidane para acabeçar essa bola agora, hein? Ah, o goleiro dele... Que isso. O goleiro saiu bem demais. Olha o Messi. Uh... Se faz. Uh... O cara ganhou bem. Ah, o juiz deu pena. Eu te não acredito, mano. Aquela história, né? Quem não faz, leva. Eu brinquei demais, mano. Eu brinquei demais. Abriu o Hazard. Ah, mano. Jogo empatado. Placar perigoso, mano. Hum... Tá me cheirando a coisa ruim isso aqui. Quase. Pode ir de bala. Golão pro Messi. Ai, dominou tudo mal. Toma! Toma! O Messi dominou mal, mas o Rashford tava esperto com o erro dele. Que gol, amigos. Que gol. Olha lá. Mendou um goleiro. O goleiro tava moscando. Vamos lá. Ele mexeu no time. Ele vai tentar uma pressão final. Tenho certeza. Falta pouco pra acabar o jogo. O jogo tá pegado. Ou não, né? Sei lá. O cara dormiu, eu acho. O cara dormiu fácil. Não tem essa, não. Tem de brincar. Tem de brincar, não. Apertei sem querer ali, mano. Solicitei pausa. Não queria, não. Mano, tô achando que o cara desistiu. Mas ele não foi no desistir mesmo. Só tá enrolando pra me irritar, tá vendo? Ó, ele não tá jogando. Só pra me irritar e fazer eu desistir. Ó, ele passou pra trás. Não foi automático não ali. E aí ele desistiu. Aí ele desistiu. Vamos ver se ele bugou ou não. Tá? 4x2. Não, não deu bug. Mano, poderia ter sido mais. Vai, filhão. Ele demorou pra desistir também. Mano, a dupla argentina ali tava excelente. Tá? Não teve jeito. Espero que vocês tenham curtido esse draft. Tamo junto. E até mais.